Música 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 Oi gente, quem fala é a Bigmer E bom gente, no vídeo Eu tô assistindo o jogo da parede Junt com a minha irmã Oi gente, tudo bem? Que é aquele joguinho que as paredes vêm ali Rolling to Wave Da gente que tá desviando das paredes Que são aquelas ali É, nós já gravamos aqui no canal Se vocês ouviram, eu pesquiso Que vocês acham esses bonitinhos Aqui é o nome do jogo, tá aqui na parede Ali ó, Rolling to Wave Nossa minha filha arrasou É isso mesmo, eu sou muito benigno Não, parabéns, quando eu comecei com você Tá com inveja Gente, começou a quinta, vamos lá Bora minha grama Eu vou ganhar esse trem aqui Aqui ó, a ciano Essas paredes dão uma lagada Menina Você vai morrer? Nossa, eu tava paralisada ali Sim, eu tava paralisada do lado certo Milais, verde, misericórdia Espera, minha grama Essas paredes elas dão uma lagada Dá mesmo amiga, ela dá mesmo Cuidado na minha faceira Lagou mesmo Parece que eu tô deslizando Aqui ó, ciano Não, é só azul normal, isso não é ciano não tia Vai, vai, vai Eita, como passa isso? Tem que desviar do peixe Desviar do peixe, do tubarão, morri Morreu, eu não tinha visto a parede aqui É que ele deu uma lagada, o tubarãozinho Sim, deu mesmo Já tinha morrido Babado Deixa eu ver, tem você Aqui Pera, quem tá na partida? Você E você? Eu, essa menina Você e ela só Só? Só vocês duas Que babado, menina Morre, deixa eu ganhar Bia, olha Ai, parede atrás, menina Eita, eita Tem mais uma Não vai dar tempo Vai sim, vai sim Vai Bia, vai Bia Mano, é muito bugada essas paredes Pelo amor de Deus Sim, me dá ódio Olha, meu Deus Vai levar raio na cara, cuidado Ela morreu Ai, lagou, mano Mas você ganhou, eu acho Ganhei Ela morreu ali Passei 12, eu fiquei primeiro Vocês baixaram mesmo tanto Não É que ela morreu antes Não, é porque tipo, essas paredes elas são muito bugadas É muito bugadas mesmo, tia, mas arrasou 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 Gente, começou aqui, então vamos lá Agora chegou a minha hora, tia Agora que eu vou ganhar Mas eu nem tinha visto a parede, eu tenho certeza Não mesmo Não mesmo, eu vi ela agora A rosa Meu Deus, parede não laga não Só te peço isso Pra cagar a parede Pelo amor de Deus Ali ó, marrom Marrom Marrom, cuidado Cuidado Cor de Karol Olha, azul Ai Jesus Espera Rosa, azul Eu não tinha visto Eu não tinha visto Não, a rosa tava indo embora Verde Verde Aqui do lado Cor de drama Cuidado que o trem tá tudo lagado Tá mesmo Roxa Cor de uva Isso mesmo, Biagrama Tô falando as cores E agora, ali ó Paredes com machado Eu vou levar na cara O machado tá lagando Passei, passei Azul ali ó Azul Eita, sabina vermelha de lado Hummm É agora que eu vou morrer, Juliana Ah não foi, Juliana Certinho Vai tá junto agora Cor de grama, cor de grama Ai meu Deus, aqui, aqui, aqui Que cor de grama, menina Dez paredes, eu passei Aqui ó, cor de grama Não vai dar Ai, socou, socou, socou Deu Ó, consegui também Aqui ó, buraco 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 Aqui ó, buraco Buraco, buraco Aqui, verde Não Fui Meu Deus, como? Ouvi, ouvi você atravessando a parede Sim, eu também vi Pera Ai, ai Aqui foi Passei Roxa Aqui Caramba, só tem a gente, eu acho Verde Aqui, Fia Vai, 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 vai Irmã, atrás Caramba, só tem a gente Caramba, só tem a gente Atrás da onde, Jesus Aí Eu vou morrer Eu vou morrer Nós vamos E você vai morrer Eu vou morrer Acho que vai Meu Deus, eu ainda tô viva Só tem você Como que eu tô viva, eu não sei Mas eu ainda tô viva Cadê, Carol Caramba É só você mesmo Cadê a parede? Aqui a parede Ai meu Deus, abre porta Pera, 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 pera Roxa Ai meu Deus, não vai dar Não vai dar mesmo não Não vai dar, não vai dar Morreu Morri Babado Quantos você atravessou? Eu acho que foi em 20 Babado Eu atravessei 20 parundes Como que eu fiz isso? Eu não sei Eu também não sei Eu amei Já quero Eu disse pra ganhar, não disse? Babado Eu tô na questão em mim Gente, começou a quinta Vamos lá Bora, minha grana Tomara que não lave as paredes dessa vez A rosa Eu acho que é do jogo mesmo esse negócio de ficar meio bugadas as paredes Eu não acho, eu tenho certeza que é do jogo Porque desde que a gente começou a jogar isso sempre lagou Pior que é mesmo, sempre bugou as paredes Sim, não é só a gente que fala que laga Até agora eu tô em dúvida de quando eu atravessei 20 paredes bugadas Pela primeira vez, né? Aí eu bugou de novo, Juliana Pela primeira vez, eu acho Não se esqueça quando eu atravessei todas as paredes que tinha maca Eu acho que eu nunca tinha Você lembra? Lembra, amiga Foi mó babado Eu acho que eu nunca tinha ganhado nesse jogo Eu acho que você também não tinha ganhado Ai, misericórdia E o melhor é que o povo aqui consegue empurrar Passei Ai, meu Deus Foi Morri Azul Não, eu dei uma bugada ali, ó Fiquei até no silêncio Morri Aqui Só tem eu Deixa eu ver Você E Você É Passei 10 paredes Legal que todo mundo morreu ao mesmo tempo Morreu todo mundo junto com você É... quase só morri naquela hora também A verde, cuidado Sim, amiga Eu tô... A lago foi tudo, a paredes Eeeeei Ai Vai ser amassada Boa mesmo A minha grama Ai meu Deus Morreu? Ai, morri! Não deu Aquela é difícil, hein Sim, é difícil Ah, eu passei 2 Eu passei 5 Amei Gente! Começou aqui, então vamos lá! Bora! Eu não vou falar mais que eu vou ganhar não, porque parece que toda vez que eu falo isso... Mas você falou aquela vez e você ganhou! É, mas... Eu acho que foi sorte mesmo, né? Pelo amor de Deus! Às vezes é praga, às vezes não é! Eu acho que há os inscritos jogando praguiça! Eu também acho! Porque tem alguém que mandou no chat assim, vou jogar a praga pra Carol! Ah! Ela acha que eu não vi, mas eu vi! Pode ser praga de sono! Morri! Morri! Morremos! Morri também, Juliana! Meu Deus, esse jogo estressa! Do nada, a parede tava do meu lado! Foi bem na cruça! Gente! Começou aqui, então vamos lá! Roxa! Bora! Eu acho que é isso! É, roxo! Era roxo, eu acho! Ah, tá aí! Oh, beleza! Eu quero! Pode mandar que eu quero! A vizinha! Eita, pera! Aqui! Tem umas que o negócio da parede é mais larga... Ele é meio! Mais largo! Mais estreito! Tem uns que é mais estreito e outros que é mais largo! Roxa por arco! Sim! Cuidado, tia! Ah, você tá atrás de mim! Sim! Rosa aqui! Morango! Morango é vermelho, menina! Aquilo era rosa! Brincando ignorância! Aqui, ó! Eita! Vai levar uma amaretada na cara, Bianca! Foi-se! Foi, 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 foi! Eita! Não vai dar! Laranja! Meu Deus! Foi! Eu fui também! Aqui! Não vai dar, não vai dar, não vai dar! Irmão! Vai, Mia! Foi! Foi, foi, foi! Aqui! Aqui onde? Aqui atrás! Meu Deus do céu! E agora? Aqui pra cá, verde! Não tô vendo nada, Jesus! Aqui pra cá! Irmão, só tem eu e você aqui de novo! Epa! Atrás! Aqui nós é pro praia! Passei 10 paredes! Eu também... Agora? É! Eu já passei faz tempo das paredes! Oxi! Como assim? Não sei! Eu já passei... Ai, deu ruim! Preparada pra ser esmagada? Eu vou ser amacetada! Passei! Passei também! Jesus! Ai, quase! Ó o buraco ali, ó! Buraco! Buraco! Pera! Amiga, só tem a gente! Calma! Morri! Lagou! Vou ganhar, Juliana! Juliana! Obrigada, todo mundo que acreditou em mim! Eu não acreditei! Muito boa, meu irmão! Amiga, não vale! Tomar que morra! Bianca... Ai, meu Deus! Pera! Tem uma vindo atrás! Atrás da onde? A draga deu certo! Por causa que ela virou pra olhar atrás e não tinha nada! Sua palhaça! Passei 19 paredes! Engraçadinha! Gente, começou a quinta! Vamos lá! Bora! Eu vou ganhar de novo, Juliana! Ou não, né? Tomar que morra! Olha! Carol, tem uma parede vindo atrás! Agora é sério! Agora é sério! Agora tá vindo a roxa! Se eu não tivesse virado pra trás, minha filha, eu teria ganhado sua debochada! Pena, Carol! Pena! Tá vindo uma azul ali, ó! Tem uma vindo atrás também! Tem não, mentirosa! Tem sim! Tem nada! Tem sim! Olha ali! Do lado! Do lado, é! Atrás também! Amarelo ali, ó! Atrás também! Mostarda! Carol! Tá vindo ketchup ali, ó! Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Eu falei que era ketchup! Tá pegando fogo! Sucinho! Ai! Foi! Morreu? Morri! Bianca! Noob! Eu tinha passado! Eu tô viva ainda! Tomara que morra! Que isso, gente! Tá revolta, menina! Tem uma parede vindo atrás ou tá no canto? Tem eu e quem aqui? Só eu e essa menina? Eu falei tchau, mãe, no canto! Deixa eu ver! Eu não vou te escutar, mãe, não! Sim, só vocês duas! Ué, eu tô falando... Ah, tá aí vindo a roxa ali no canto! É sério! Eu tô vendo! Calma! Não me deixa nervosa! Tá vindo outra atrás da roxa! A do peixe! É o tubarão! É o tubarão! Sim! Ai meu deus, eu vou morrer no tubarão! Tá vindo a verde atrás! Calma! Calma! Bianca! Pera, você tá me deixando nervosa! A roxa! Roxa! Minha filha, eu tô concentrada! Tá vindo o azul ali! Eu tô vendo nada! Só tem eu? A roxa! Sim, só tem você! Eu vi! Morreu! Eu vi a roxa! Não! 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 Traguinha! Deu certo! Essa parede roxa se ergueu no lugar errado! Ah tá! Eu sabia que atravessou sem a parede! Parou! Parabéns! Bom gente! Um sofá todo se jogar aqui com a gente! Isso mesmo! Um super beijo! Então gente! Esse é o vídeo! Se vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais! Até o próximo vídeo e tchau! Tchau! Tchau!